Mas, Dog, alguém lhe perguntou, não foi, de onde era o baterista nacional dele, né? Um ouvista, né? Perguntaram. É verdade, né? É engraçado que eu tenho esse problema, né? Eu chego aqui no Brasil e as pessoas não acreditam que eu sou brasileiro. Quando eu estava lá na França, ninguém acreditava que eu era brasileiro. É aquela história, eu sou o cidadão do mundo, né? É como uma boa música, o cara é demais. Mas falando em boa música, vamos tocar aqui. Travessia. Agora, Travessia, de quem é essa música? Do Bom Mineiro, né? Milton Nascimento. Ok. Em parceria dele com o Fernando Brantes. Ah, Fernando Brantes. Vamos lá, Travessia.